E três pessoas foram presas por adulterar remédios veterinários e sal usado na alimentação de bovinos. Para fazer a adulteração, a quadrilha criou até uma igreja. Uma igreja só de fachada no Jardim Itapuã, aqui em Goiânia. Dentro do galpão, os policiais encontraram embalagens vazias e outras prontas para serem vendidas. Entre os produtos, remédios veterinários e sal usado na alimentação de bovinos. Eles eram diluídos, reembalados e vendidos como se fosse uma marca mais cara. O que chamou a atenção da polícia é que para fazer a adulteração, a quadrilha criou uma igreja falsa, apenas de fachada, no Jardim Itapuã, em Goiânia. Era uma forma que esse grupo criminoso encontrou de despistar a atividade policial. Ninguém desconfiaria que aquele local era um laboratório de produção de produtos agropecuários, de falsificação de produtos agropecuários. Inclusive, a gente achou várias embalagens, rótulos, tudo largado lá, sem qualquer condições higiênicas sanitárias. Parte da carga adulterada foi apreendida em lojas de produtos agropecuários em Goiânia e no interior do estado. Três pessoas foram presas. A quadrilha ganhava dinheiro de duas formas. Além de vender os produtos adulterados, os criminosos falsificavam a documentação de uma grande empresa e conseguiram comprar, em nome dela, três carretas de produtos agropecuários com fornecedores de todo o Brasil. Uma carga avaliada em cerca de dois milhões de reais. Eles praticaram um crime de estelionato contra essa empresa produtora. Eles falsificaram o nome de um cliente já contumaz, um cliente já conhecido. Foram lá com a carreta, pegaram essa mercadoria, levaram os boletos e não pagavam. Criaram uma igreja lá com uma fachada, com um letreiro e tal, mas que coisinha mecatréfica eles fizeram também, né? Dava para desconfiar. Dava para desconfiar.